No portão, daqui a pouco eu vou buscar E pena que durou pouco tempo É que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a surtar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo pra agandar e tô de novo na fita É que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a surtar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo pra agandar e tô de novo na fita Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado e a outra pra rir Para a casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sim, eu vou morar Na casa das primas Gente, no nosso programa de sexta-feira Como a gente gosta, né? De trazer esses temas assim Que instigue você a pensar um pouquinho E aí, ser solteiro? É ser solitário? É ser livre? Então a gente tá recebendo pessoas super especiais Hoje pra participar com a gente Essa jovem, linda Beatriz Garcia Aqui é assessora jurídica e infoprodutora Bom dia, Beatriz Obrigada pela presença Bom dia, eu que agradeço pelo convite Daqui a pouquinho você vai explicar pra gente O que é ser infoprodutora A gente também tá com essa querida Cristina Pereira Que é empresária desse ramo fit Bom dia, Cris Obrigada mais uma vez pela sua presença Bom dia, bom dia a todos Eu que agradeço mais uma vez pelo convite A gente tá meio na paleta ali, né? Tamo combinando E a gente ainda tem um psicólogo, né gente? Vamos ver se eu vou conseguir falar o nome dele Ronald Paiva, que é psicólogo Vai explicar psicologicamente pra gente a solteirice, Rod Isso aí, acertou na mosca o nome Já é difícil Mas boa tarde É um prazer estar aqui com vocês Bom dia Bom dia Porque é de manhã ainda Nem almoçamos Ninguém almoçou Ninguém almoçou isso aí João Márcio, Fabiano, obrigada, viu? Por terem aceito o nosso convite É um prazer muito grande estar com vocês aqui Ai, gente Daqui a pouco a gente vai saber a agenda dos meninos também E eles que vão fazer esse som que foi intencional, né Fabiano? Mas não quer dizer que vem aqui pra lá, né? Não, não Vamos ficar todo mundo aqui até 11h50 da manhã Que nós vamos conversar Bom, já vou começar com a pergunta principal aqui do nosso tema de hoje E aí, Cris? Ser solteiro Você é casada? Casadíssima, faz uns 120 anos com o Chicão Um beijo, Chicão Ser solteiro é ser solitário ou é ser livre? Ô Patrícia, aqui é assim, ó Por exemplo, eu posso sentir solidão estando com alguém Verdade Não é? Eu acho que a pior solidão que tem é essa Quando você se sente solitário mesmo tendo alguém Um parceiro, uma parceira, enfim, que seja Mas eu também posso ter liberdade tendo alguém Desde que funcione pra mim naquele momento Então, por exemplo, eu sou casada assim Ai, 40 anos Mas a gente sai, vamos pro karaokê, vamos dançar, vamos pro rolê, vamos comer espetinho E tá tudo certo Então, assim, depende do que me convém naquele momento Então, assim, eu posso ser solitária tendo alguém Mas eu também posso ter uma liberdade tendo alguém Você tem? Sim Você sai com as amigas? Sim, porque assim, eu digo assim Que tem os três momentos Tem o meu, tem o dele e tem o nosso Não tem porque eu tenho que estar sempre saindo com ele E tem que estar sempre saindo comigo Não, eu tenho minhas amigas A gente vai pro cinema A gente vai dançar, né? São rolês que ele não participa Mas não por isso eu não posso estar participando Eu não é porque eu sou casada Porque eu tenho que estar sempre com o meu marido A gente também tem o nosso tempo, né? O nosso espaço Desde que tudo seja respeitado Acho que funciona super bem Já vamos com a palavra o psicólogo aí Fazendo essa análise dessa fala da Cris Sim, gostei muito da sua colocação, né? É muito difícil a gente pensar essa questão De uma forma tão simples, né? Porque depende de pessoa pra pessoa Como que ela vive o ser solteiro Então, ela pode viver num isolamento social Como se fosse uma frustração Uma pessoa que não se deu bem na vida Porque não está num relacionamento Como ela também pode aprender a viver só E ainda assim, ela está muito bem acompanhada Dos amigos, da família Buscando as coisas que ela tanto sonha, né? Que nem sempre dentro de um relacionamento isso é garantia Então, vai depender muito de pessoa pra pessoa Como ela vive esse tempo de ser solteiro Você é casado? Sou casado Há quanto tempo? Quatro anos, praticamente Mudou alguma coisa na sua vida? Olha, mudou pouca coisa Mas foram escolhas conscientes, né? Escolhas que nós optamos por fazer Mas, claro, né? Como ela disse Eu tenho tempo com meus amigos Ela tem o tempo com as amigas dela Cada um tem o tempo com a família E nós conseguimos viver muito bem dessa forma E temos o nosso tempo também, né? Que legal Beatriz, primeiro explica o que que é ser uma infoprodutora Bom dia, de novo Bom dia, bom dia a todos Infoprodutor é aquela pessoa que Produz produtos digitais Então, eu ainda não O meu infoproduto ainda não está finalizado Mas está sendo estruturado Meu infoproduto se chama O Resgate E trará conhecimentos de nutrição Bem-estar, filosofia e espiritualidade Pra ajudar as pessoas a se libertarem Da confusão mental e do vazio existencial Ai, que bacana, Beatriz E aí, me conte Você é solteira ou casada? Eu estou namorando É isso, né? Estou namorando E como é que é pra você Essa definição do ser solteira? Ser sozinho? Quando você não estava namorando Você estava buscando alguém? Porque tem gente que não consegue ficar sozinho, né? Ou você acha que é um sinônimo de liberdade? O meu namoro começou há pouquíssimo tempo É um namoro muito recente E eu fiquei um bom tempo solteira E o que eu acho interessante de estar solteiro, né? O que eu acho importante e até que eu daria aí de conselho a todos que estão nos assistindo Eu não entendo que de forma alguma ser solteiro é sinônimo de solidão É sinônimo de isolamento É sinônimo de algo negativo Pelo contrário Eu acredito assim que no fundo, no fundo No fundinho ali Todo mundo quer ter um relacionamento Todo mundo quer estar com uma pessoa legal ao seu lado, né? Acho que por mais que... É lógico que nós sabemos que muitas pessoas Se sentem super bem solteiras, como você comentou Mas acho que para a maioria das pessoas Aquela vontade fica ali dentro do coração E eu acredito realmente que estar solteira é uma oportunidade muito grande É uma oportunidade muito grande de você se trabalhar internamente Então, trabalhar as suas virtudes Trabalhar seus valores Melhorar como pessoa, né? Então, eu acho que realmente é uma oportunidade muito grande Porque quando você cuida do seu jardim As borboletas aparecem Ai, arrasou! Agora vamos perguntar aqui que vai formar uma fila Aqui na frente do grupo Tarubá de Comunicação Fabiano é solteiro? Eu sou solteiro Casei quando era muito novo, sabe? Tinha 17 anos E tanto que por ser muito novo Acho que fiquei seis meses casado Nossa! E separei Ai, eu meio que traumatizei também Você não quis mais casar? Não casei, só namorei algumas pessoas E... Esse tempo todo, né? Eu já estou com... Eu já estou... É na casa dos 40 Eu sou solteiro, graças a Deus É É bom ser solteiro, sim Mas tem o lado da solidão também, né? Porque eu acho que ninguém nasceu para ser sozinho Mas a gente nasce sozinho Mas a gente nasce sozinho, morre sozinho, né? Nasce, mas... É, o Twitter é encontrar alguém mesmo O João Março está dando risada Vamos lá, fala aí Não, eu estava ouvindo aí Parabéns para todos vocês Eu penso que é o seguinte É bem particular de cada um, né? Tem gente que é mais fácil se adaptar sozinho Tem gente que é mais fácil se adaptar para um casamento E isso é um processo Porque eu fiquei casado 16 anos Então, quando eu era solteiro Eu nem dormia Eu não conseguia dormir assim Enquanto a pessoa do lado E tinha que... Cada um dormindo em um quarto E depois que eu casei, me acostumei Então eu estou falando de um detalhe, né? Eu me acostumei a dormir com uma pessoa A estar todo dia ali Aí a gente tem filhos e tal E aí, então, foi um processo de adaptação para dentro de um casamento Quando eu separei Aí eu já não consegui dormir sozinho Então foi outro processo Aí foi outro processo É, e agora falou Para a solidão A gente ficar sozinho É a melhor coisa do mundo A gente aprender a se conhecer de novo, né? Porque a gente, antes de casar, era assim É verdade A gente volta com essa essência Mas para adaptar também não é fácil Para mim, pelo menos, não foi, não Agora, graças a Deus Eu acho que tudo são momentos, né? Eu penso assim Ah, quando você tem alguém, é bacana Mas você também Se você souber curtir o momento que você não tem alguém Que você está sozinho Também é bacana É isso que a Beatriz falou Saber, né? Se amar também em primeiro lugar Eu fui para as ruas de Londrina Ouvi o que o pessoal pensa a respeito disso E agora a gente vai conferir o que o londrinense acha da solteirice Vamos ver Quem está feliz com quem está tendo Quem em casa quer ficar solteiro Quem está solteiro quer um casamento Casado ou solteiro? Solteiro O que você acha da solteirice? Ah, no caso, até achar um par perfeito Tá bom, né? O que você acha de ser solteira? Solidão ou liberdade? Liberdade Ah, você é casado ou solteiro? Casado O que você acha das pessoas que querem ficar solteiras, assim, por convicção? Ai, o meu irmão é certo Perfeito O que você acha de ser solteiro, assim? Você é uma pessoa livre ou uma pessoa solitária? Acho que é mais solitária A companhia sempre é importante O que você acha de ser solteira? É bom, é ser livre, é ser solitária? Ah, não, é algo assim que forma parte da natureza, não? Normal ser solteira Quem é solteiro, é solitário, se sente sozinho? Ah, eu sei lá, eu acho que não, né? Sei lá, eu Ah, porque você fica livre, assim, não tem cobrança, não tem, né? Aquela coisa toda, assim, é gostoso, não tem nada de mais Você acha que as pessoas solteiras são solitárias ou são livres? Livres Você se sente, às vezes, presa no casamento? Sim O marido vai assistir? Sim Quem é casado, se sente preso? Ah, dependendo, né? É verdade Um não quer que saia, o outro quer ir junto, não tem? Você, pelo visto, é uma pessoa que não consegue ficar sozinha Eu acredito que não Porque a companhia é muito boa Companhia é muito boa Sozinha não... Não vale a pena Você não sente falta da solteirice? Não Não sinto, não O que você acha? Você está solteirinha? Eu estou solteirinha, viu? Mas eu não me sinto solitária E tem gente que solteira se sente solitária, né? Ah, não, não A intenção é casar Tem gente que não quer, quer ser solteiro por opção O que você acha disso? Ah, tipo, por opção, por falta de escolha Que seja, algo assim Mas se aparecer uma alma gemas aí Daí é o par perfeito, né? Maria Aparecida, o que você diria hoje Para uma pessoa que nunca casou Já que você tem a experiência de ser casada? Que não case É muito bom viver sozinha, acredito eu E você, está feliz casada? Lógico que do lado dela você vai falar Estou feliz, é a minha tampinha Que amarrou meu coração do lado dela Eu sou apaixonado por ela Pensa em casar um dia Ou você está bem assim? Eu penso Mas não estou procurando, não Vai ficar difícil que eu não estou procurando Mas se aparecer, quem sabe o amor da vida Eu te pedi em casamento? Minhas portas não estão fechadas Só não estou procurando se aparecer O que você diria para as pessoas solteiras? Vale a pena casar? Vale a pena Vale a pena, vale a pena Porque é só somar as ideias E a coisa que é interessante É ter paz, harmonia e diálogo Abrir espaço para isso Nada de picuinhas, nada de briga Nada de, sabe? Pensar sempre no bem melhor dos dois Se você não fosse casada hoje Você ia querer ficar sozinha? Sozinha E você hoje está sozinha? Sim, sozinha, mas não mal acompanhada Arrasou Acompanhada E você não se sente solitária por conta disso? Não, não, não sinto Dá para curtir outras coisas? Dá para curtir, dá para fazer bastante amizade e tal Temos três, quatro filhos solitários Ninguém quer casar comigo, não? Achei que se apresenta ou se deixa no telefone? Nossa, já arrumei uma sogra A Cris está falando aqui Foi muito bom, obrigada Todo mundo que acolheu a gente com muito carinho Lá no Calçadão de Londrina Uma coisa que me ocorreu, né Cris? A gente dança junto de domingo Lá no Zerão E a Cris é casada E às vezes a gente se pergunta isso Eu, se eu tivesse No meu relacionamento anterior Eu não iria poder fazer isso? A gente tem que saber fazer escolhas? Pergunta para todo mundo Assim, quando a gente tem a opção de ficar ou não sozinho Ô Patrícia, então Só que é assim Isso também não aconteceu Aí o meu marido sempre foi assim Não Eu fui conquistando aos poucos O meu espaço É porque não parece, né? Gente, mas eu sou daquela época ainda, né? Não parece Não parece A gente se viu, né? Uma mulher vai sozinha para o cinema com as amigas Isso aí não existe, né? Por exemplo Hoje em dia, já há muitos anos Graças a Deus A gente tem a liberdade De se posicionar Uma mulher separada Ela já não é vista como antigamente Uma mulher que passou dos 20 Nossa, vai ficar solteira Vai ficar para a titia Não existe mais essa cobrança Porque a gente realmente conseguiu conquistar isso E a gente conseguiu mostrar para a maioria Uma pena que não é unanimidade, né? Mas muitos homens e muitas mulheres também aqui, né? Elas ainda pensam dessa forma antiga Então, assim, eu sempre falo Eu não tenho que me preocupar com os outros Tenho que me preocupar comigo e com o meu marido É mais ou menos quando você está num lugar E você vê, tipo assim Ai, por exemplo, sei lá Alguém está paquerando o teu marido Eu não me preocupo se alguém está paquerando ele Eu me preocupo se ele está de olho Essa é a minha preocupação, sabe? Então, assim Então, a gente tem que conquistar o nosso espaço O nosso momento E mostrar para o nosso parceiro Para a nossa parceira que seja, enfim Que aquilo não interfere em nada É uma liberdade, sim Mas é uma liberdade respeitosa com a outra pessoa Porque como é o nosso psicólogo aqui falou Rodney Eu vou falar só psicólogo para não errar o nome, tá bom? Fica mais fácil assim Tudo são escolhas e tudo são momentos Eu, por exemplo, casei muito nova com 18 anos Hoje em dia, ninguém casa com 18 anos Mas o Fabiano casou com 17 Já ganhou de você Pois é, mas ele tem Então, para você ver E ele, eu vou fazer 59 anos Mas desde sempre Eu queria uma casa Eu queria um lar para cuidar Sabe, assim Eu queria ter a minha vida Mas eu também queria o meu espaço A minha casa Então, assim Eu quero a minha liberdade Mas eu também gosto daquela Daquela vidinha gostosa Isso, exatamente Você viu que tem uma ali que não gosta, né? Então Então, você vê que ela falou que não gosta Mas no fundo Ela fala que faz falta uma companhia Então, tudo depende do que é bom para você Ó, vou deixar para o próximo bloco Os outros convidados comentarem a respeito do que a Cris falou Porque está todo mundo balançando a cabeça aqui Eu vou fazer um intervalo comercial com música Mas a gente volta já já É com vocês, amigos Por muito tempo Por muito tempo procurei Pra minha vida uma razão Até que um dia encontrei A dona do meu coração O gosto lindo de menina O brilho do meu coração O brilho claro do luar Sentir meu corpo estremecer Quando seus lábios eu toquei Enlouquecido de paixão Escureceu minha visão Para ela O meu coração O olhar que atrai Depois some Depois some Sem explicação Tem um jeito provocante Só pra conquistar E se usa, joga fora Ela só quer brincar Porque ela é pistoleira Bandoleira Sem coração Fiquei sem eira nem beira Variado Por essa paixão Porque ela é pistoleira Bandoleira Sem coração Ela é ligeira Seu gatilho Não tem direção Porque ela é pistoleira Olha, gente Eles estão arrasando O pessoal lá de baixo Os meninos aqui atrás Todo mundo cantando junto Nossa, muito bacana A presença de vocês E hoje tem o Oxus Bar Hoje tem a gente lá no Oxus Uma edição especial lá Vai estar bem legal Lá na Prochê Lá na Prochê Todos os convidados Aí Psicólogo Vamos falar a sua opinião Sobre essas escolhas Você falou isso E também já queria emendar Uma outra coisa Que a Cris falou No outro bloco Sobre a questão do gênero As mulheres Eu acho que ainda São mais cobradas Por quererem ficar solteiras Ou não Claro que não tem mais Aquela coisa de Ai, vai ficar pra titia Não tem nada disso Mas existe também Um preconceito maior Em relação à mulher? Infelizmente sim Hoje a sociedade Ela preconiza muitas coisas Então você nasce Você tem que estudar Você tem que se formar Você tem que arrumar Um bom trabalho E se você é solteiro Você falhou em tudo Você não é uma mãe Você não é um pai Tá faltando alguma coisa Você precisa ter um companheiro E aí nessa Nessa busca Nessa jornada Às vezes a pessoa Acaba escolhendo mal A amiga Ela trouxe a ideia Do vazio existencial Nessa cobrança A pessoa Ela vai se frustrando Diante de tudo isso E muitas vezes Ela vai buscar Preencher esse vazio De outras formas Às vezes é procurando Uma pessoa Para se relacionar E o casamento Não vai bem Os valores Não compactuam Eles não se conhecem É tudo jogado É mal escolhido Infelizmente Sofre E ainda mais Quando tem filhos Muitas vezes Acaba sofrendo E assim Beatriz Não sei se você concorda Mas tem pessoas Que já foram casadas Como até os meninos Falaram aqui E depois de um tempo Porque você é muito jovem Acredito que você ainda Não tenha se casado Mas tem gente Que depois que se separou Escolhe ser solteira E não ter mais ninguém Já passou pela experiência E hoje não quer Ou quer só namorar Como é que você vê Você mesma Não sei quantos anos Você tem Mas lá na frente Vamos por Ah, casei Não casei E tal Tudo bem Ficar sozinha Tudo bem Ficar sozinha É lógico Que ninguém Como até já foi dito Aqui anteriormente Viemos sozinhos Para esse mundo E iremos partir Sozinhos Então Não há problema algum Em ficar sozinho Mas O que eu defendo Realmente É a importância Do relacionamento É a importância Da construção De uma família E é a importância De entender A importância Entender A magnitude Do casamento Porque O que eu acredito Que às vezes Pode acontecer É que muitas pessoas Entram Em um casamento Que é algo Tão sério Algo tão Especial E muitas pessoas Não têm O pleno entendimento Do que é o casamento E aí Acabam acontecendo Esses desentendimentos Eventualmente Frustrações Uma coisa Que eu achei interessante De um dos entrevistados E disse o seguinte Ah, eu estou solteiro Mas eu estou procurando A pessoa perfeita A minha alma gêmea A minha alma gêmea Gente Pessoa perfeita Não existe Todos nós Somos imperfeitos Todos nós Temos Os nossos defeitos Todos nós Temos Os nossos pontos De melhorias E se a pessoa Está procurando Uma pessoa perfeita Ela infelizmente Vai se frustrar Eu acredito Assim que A gente Precisa entender Que as pessoas São perfeitamente Imperfeitas E se você Entra em um relacionamento Você deve amar Essa Imperfeição Essa imperfeição Do outro Maravilha Olha a Beatriz Arrasando nas respostas A gente vai ouvir O pessoal aqui também Que mandou mensagem Ali É se amar Por completo Se tiver alguém Que seja Para Transbordar E não ser peso Beijo a toda equipe Obrigada Ali É Provavelmente Você está falando Assim Que ser solteiro É se amar Isso aí Eu também acho Eu concordo plenamente Com você Porque as vezes A gente arruma Para a cabeça Vou falar para você A Carmen Eu não sei ser solteira Sempre emendo Um namoro No outro Para mim É solidão Agora é com você Quem emenda Um namoro No outro Tem medo De ser só Na verdade Tem dificuldade De permanecer sozinho E aí Procura no outro E não que não seja Uma solidão Também estar com o outro Porque as vezes A pessoa Ela se isola do mundo Só fica com aquela pessoa Isso também é um tipo De solidão Esse é o perigo Por não conseguir Ficar sozinha Emendar um relacionamento No outro Buscar sempre um parceiro Para encontrar algum sentido Na sua vida É um perigo Vamos saber a outra opinião Aqui da Letícia Eu amo minha liberdade Ninguém me cobrando nada Posso fazer o que quero A hora que quero Isso é incrível A Cris faz também Hein Letícia E a casada Não é Cris Mas eu te entendo Tem relacionamentos Que não permitem isso Vamos ver Tem mais algum? A Ana Depende Se você está Numa fase Em que só quer focar Em você É pura liberdade É as vezes Você quer Viajar Trabalhar fora Fazer um mestrado Não sei aonde E as vezes Uma relação Vai te prender Um pouquinho mesmo Alguma opinião Aí meninos Sabiamente Então Ficar solteiro É bom Por exemplo Vocês que são da noite Vocês encontram mais solteiros É complicado É complicado Para a gente trabalhar na noite Principalmente Como que Para ter um relacionamento Você é uma pessoa Que entende Que vai entender muito Verdade Porque não é fácil Estar Shows E boate E mulherada Vocês reajam muito também Sim Trabalhamos direto Então é complicado Para nós É um pouco mais difícil Eu acho Eu acho que é bem particular Assim né Porque Quando a gente fala A gente precisa ter alguém E tal Eu entendi o lado dela Que tipo assim A pessoa tem que estar preparada Para entrar no casamento Mas Existem duas cabeças Não é só quem se preparou Para entrar Tem o outro lado também Que fala que preparou E as vezes não A gente só conhece uma pessoa Dentro de uma casa Morando junto né A gente não conhece Ela Assim A essência dela Ela morando na casa dela Eu aqui A gente só namorando Então a gente pode fazer planos Quando entra numa casa Pro maior boa vontade que tenha Aí os meus demônios Os demônios da outra pessoa Vão aparecer E as vezes Isso fica incompatível Não é sempre né Assim como também Eu acho que se tiver mesmo Planejamento Tudo é planejamento né Profissão Casamento E o casamento é um planejamento É um planejamento de vida né Você vai viver o resto da vida Com aquela pessoa E concordo com o Fabiano Cantar Dificulta um pouco Eu acho que sendo Por isso que quem é do meio Arruma sempre Geralmente quem é do meio Porque aí acaba se entendendo É fácil de entender Então vamos cantar né Já que vocês vieram aqui pra cantar A gente vai fazer mais um intervalo comercial Na volta a gente vai saber certinho Onde eles vão cantar amanhã Hoje Pra que levar a fama De dormir com quem não ama Perdoa os seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteiro Eu não te quero dividir A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Fingindo ser feliz Ao lado de quem nunca amou Ao meu lado Tudo vai ser diferente Eu esperei Esperei Oh esperei E sem perceber Eu a procurei Em outras pessoas E beijos Como um anjo do nada Me apareceu Estava perdido Oh e tão só Não podia ser meu melhor E no vazio De uma noite Um anjo aparecer E nos braços De um anjo Vou pra longe daqui Uma noite em segundos A melhor que já vivi Vez em quando aparece Pra não apagar em mim Essa chama que me aquece Faz crescer esse amor eterno em mim Ai gente, eu não queria mais sair daqui A Cris tá cantando todas Fala aí no microfone Eu sei todas essas músicas Gente E a Cris tava falando pra gente Que ela foi no nosso DVD de 2009 Eu tava gravando um DVD Quantos anos? Você já era casada com esse cão? Já Que fomos ganhadores do primeiro garagem Lá em Viporão A Suzana, minha produtora, foi também 16 anos atrás Nossa, sensacional Sensacional Meninos, hoje à noite tem João Márcio Fabiano Ocho 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 Uma noite especial Amina Prochê Isso é muito bacana Os camarotes todos esgotados já Tá muito legal a procura Vai caber eu lá A festa vai ser muito top Ocho me prometeu, hein Vamos ver Opa, bora Todos os convidados O empresário deles E vamos mostrar o Instagram de vocês também Quem também quiser conhecer mais Do trabalho de João Márcio e Fabiano Eles que foram nossos parceiros do Dia da Bondade O ano passado Vocês estiveram juntos com a gente Tomara que estejam esse ano novamente Estamos sim Estamos ajudados Que nem Vitaóia Que bacana E uma agenda bem cheia Hoje tem Ocho Amanhã tem Douradina Perto de Moarama Ah, que legal A festa corporativa, né? Da Gazinha Isso, da Gazinha E a agenda de vocês está sempre no Instagram Esses meses assim Que antecede Esse mês, na verdade Que o Carnaval está aí Dia 9 já, né? Hum, daí seita a gente Aí é mais É Não, aí volta Volta com tudo Depois do Carnaval Sempre o mundo nosso, né? Ah, vocês vão dar uma descansada Ah, e muitas novidades É, agora tem novidade aí Uma solterada Vocês vão dar uma solterada Gente, considerações finais aqui Essa música me lembrou Aquele filme Cidade dos Anjos Que eu acho que eu assisti Uma cinquenta vezes Sim, sim E eu me lembro da música E parece que a gente Está esperando sempre um anjo Porque aqui na Terra Não tem, né? Beatriz Imperfeições E amar os defeitos É muito mais difícil Do que amar as virtudes, né? Suas considerações finais Vai casar quando? Convida a gente? Primeiramente gostaria de agradecer Mais uma vez o convite Eu que te agradeço muito É um prazer estar aqui E a consideração final Que eu tenho a fazer É que realmente Não percamos a esperança Nos relacionamentos Que busquemos sempre Analisar da melhor forma possível A pessoa que estamos conhecendo Que a gente não desista do amor Eu posso falar por mim mesma Eu passei um bom tempo Achando que talvez o amor não existisse Achando que essas histórias Se fossem histórias Só pra boi dormir Mas é importante A gente ter uma esperança interna Buscar sempre Se trabalhar ao máximo Porque Uma hora Uma pessoa certa Surge na sua vida Que bacana Eu fiquei ensaiando o nome dele No intervalo inteiro Rodney Ronit 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 Perdão Eu vou decorar Fale sobre Bom Eu acho que o amor Ele transcende Aquilo que existe em nós Então que nós possamos viver Ainda mesmo que solteiros O amor Que nós possamos Buscar o autoconhecimento Buscar Melhorar a nossa humanidade Pra quando nós encontrarmos Uma pessoa Quando você Decidir se casar Ou então viver solteiro Que seja uma escolha com sentido Uma escolha autêntica Sem as pressões Que a sociedade traz Que seja uma escolha Sabedoria Então essas E você Cris Não vai falar das filhas hoje? Então Tô aqui pensando Ela vai me matar Mas por exemplo Eu tava até falando com ela ontem E ela tava falando Ela já separada há sete anos Aí esse dia ela já tava falando Sobre relacionamentos E ela falou Que ela não tem mais paciência Assim tudo agora A prioridade é ela Não tá errada né Então assim Ela ia sair com uma pessoa Dela viu Ai ele fuma Dela Você fuma? Dela Ai eu fumo Ai porque não vai dar Não mas quando tiver com você Eu não vou fumar Dela falou Vamos ser só amigos? Vamos Pronto Tá tudo certo Só amigos E tá tudo ok Então é isso Não coloque no outro De repente assim O desejo de mudar O desejo de acabar Com a sua solidão Porque as vezes assim Aquele é o seu momento Então viva Se for liberdade viva Se for uma solidão viva Mas não coloque no outro Uma expectativa Que de repente você não consegue Né? Suprir Então é isso O amor ele vai valer sempre Pode ser o amor pelo outro Ou pode ser o amor próprio Desde que você se ame É isso que importa Ai que lindo Cris Quem que é essa filha Que falou? Carla Carla um beijo pra você E eu achei muito legal Isso que você falou Né? E porque as vezes A pessoa as vezes Tem que ter um cardápio Não, não Esse aqui fuma Com esse negócio De aplicativo De dar match Menina do céu Ficou realmente Complicado Até a gente se relacionar Exatamente Tem que casar os valores Né? Pra não ter um conflito Depois Sim E como a Cris falou É muito importante A gente se preencher Então quando você se preenche Você está completo Você fala assim É Eu estou pleno Eu me banco emocionalmente Aí você está pronto Pra estar ao lado De uma outra pessoa Gente É isso Eu acho que eu queria Deixar essa mensagem Pra vocês também E é uma mensagem Que a gente vem falando Todos os dias No Tarobacidade O quanto é importante A gente se amar Em primeiro lugar A gente se conhecer Né? O autoconhecimento Ele que vai te dar A liberdade De você escolher De ser sozinho De ser solteiro Ou de estar com alguém E mesmo quando está Não se sentir Numa prisão Né? Ter aqui a nossa querida Cris Por isso que eu quis Trazê-la como um exemplo Porque eu conheço Esse casal Eles são maravilhosos Ele está sempre junto Topa tudo E ela também Quero cantar um karaokê Logo na tua casa De novo E agradecer vocês Obrigada Beatriz Obrigada Rônedi Agora eu falei certo A Cris Obrigada mais uma vez Eu que agradeço João Márcio Fabiano Obrigada Foi uma honra Para nós Ter vocês aqui Patrícia foi um prazer muito grande Estar com vocês E gente Volta segunda-feira Às 11 horas da manhã Ao vivo Aqui no nosso Tarobacidade E agora você fica ao vivo Também com o Taroba Notícia Com o Cid Ribeiro E a gente encerra Com muita música Um beijo bom Final de semana Até segunda Quero falar de amor Falar de nós dois Do que aconteceu Antes e depois Do primeiro beijo E da sensação Que marcou o meu coração Eu não conhecia A força do amor Eu jamais pensei Querer alguém assim Foi tão envolvente Especial Quando eu te conheci Oh baby E agora que eu Finalmente encontrei A minha verdade E a minha razão Quero te confessar O que não dá Pra esconder Que está na cara Que eu amo você Quando fecho os meus olhos Eu só vejo nós dois E você ao meu lado É um sonho Que eu sempre imaginei Que eu sempre imaginei E eu nunca pensei Obrigado.